Senhoras e senhores, vamos para mais uma partida entre Fly 100% e Moon, lá na WCG 2007, Orc contra a Night Elf em Terenas Stand e a Terenas Stand antiga, 12 anos atrás, esta grande matchup entre duas personalidades aí incríveis do cenário. Ainda é no meu coração, tempo de viver o meu Night Elf Briar, exatamente, exatamente Taberneira. Temos aqui Moon, do lado esquerdo, com Altar, com o Elfo já fazendo esse campo, lembrando que Terenas Stand antiga, o layout do mapa é bem diferente de como é hoje, hein? E o Teixugo voltou só para assistir esse replay, ô louco, mano, bora então, vamos que vamos, agora vai ser época só porque você chegou, velho. Altar, Rock Burrow, Barracas, a construção aqui dos dois está bem padrão para a época, para a época não, porque 12 anos depois isso aqui continua sendo a build padrão para a Orc. Mas é, 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 Blade Master? Blade Master, eu acho que aqui não tem como sair de Demo Hunter também. A matchup era bem similar, Blade Master era uma potência de dano, ainda é hoje, mas sofreu bastante mudança nos últimos patches. Eles tiraram um pouco do poder do crítico, voltaram com o poder do crítico, e isso permitiu com que Farsir também crescesse um pouco no metagame. Taberneiro, o Moon ainda está na ativa, acho que vi ele no campeonato recente, mas não tenho certeza. Sim, o Moon voltou para o cenário competitivo de Warcraft 3. Ele, inclusive, pegou recentemente segundo lugar na WGL, se não me engano. Ele contra o Hap, ele continua na ativa, no cenário profissional. Olha que verso do Night Elf, tadinho dos Warcraft, mandou o Wagner. Olha, olha que interessante, o Moon chega aqui, tomou o Lightning Shield, deixou todas as unidades com vida baixíssima para facilitar o trabalho. O Demo Hunter só chega aqui, leva as unidades. Eita, esse peãozinho fez o que eu vi? Ah, não, eu achei que ele tinha roubado a XP. Acho que ele não roubou, não. Só que o Moon fez todos os campos e deixou o Wizard vivo. Eu acho que ele desconfia que o Blade Master está vindo atacar. E é exatamente o que veio acontecer. Vou montar de olho nisso daqui acontecendo. Tem só um Grunt por aqui. Acho que vai ser briga pelo Last Hit. Quem vai levar o Last Hit? Moon está indo contra o Grunt, deixando com que ele gaste o máximo tempo possível por aqui. E quem leva o Last Hit é o Blade Master e consegue, inclusive, roubar o item Ring of Protection. Isso daqui, no metagame atual, seria Ring of Protection mais três. Os campos mudaram a ponto de... Os campos não. O drop de itens mudou um pouco e os rings ganham um pouquinho mais de poder nessa sequência. Bom, está sofrendo bastante com essas arqueiras. As arqueiras sofrem muito, cara. Ele foi lá, percebeu que ele ia morrer. E preferiu sacrificar para não entregar a XP para o Blade Master. Todo castigo do Orc é pouco ou louco, taberneiro. O Orc já sofre muitos pontos, velho. Bom, correndo atrás desse Grunt. A gente vai conseguir matar, consegue pegar o level 2, enquanto lá dentro da base, Nikkoru. Ele, o Nikkoru. Raros momentos em que o Moon está fechando a base. O Moon... Eu acho que é um do... Olha esse bloc, olha esse bloc, olha esse bloc. Mais um bloc. Eu só quero jogar 10% do que o Moon joga. O Taverneiro está... O Moon joga muito, velho. Vamos deixar na seleção dele. Oh, 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 olha esse Moon, olha esse Moon. Fazendo aquele bloc. Evita, evita. Vai salvar a vida da arqueira. Será que vai dar tempo? Acho que dá, hein? Salvou a vida da arqueira por conta desse bloc lindo. Tier 2 já está chegando por aqui. Tier 2 também está chegando por aqui. Os dois vão apostar na Tier 2. Os dois crescem muito a partir aí do mid-game. E Blade Master conseguiu fazer um estrago bacana. Conseguiu roubar. Conseguiu... Não conseguiu criar tanto impacto na economia do Moon assim. Opa, olha esse Moon que ousadia. Tentando fazer um bloc com uma Wisp, mano. Tá rolando... Isso aqui é jogo de bloc agora, né, velho? Segundo herói, Blade Master. Blade Master, não. Beast Master. O grande problema é que agora... O Blade Master, meu amigo, comprou uma poçãozinha. Ele apanha bastante por aqui. O Orc já tem uma deficiência bem grande quando o assunto é sustain. Em uma fight, ele não consegue curar tão bem. Ele é bom a sustain a longo prazo. Porque, ó, ele jogou uma poçãozinha e ele vai curando a vida do Blade Master. E agora é o momento em que o Moon sabe que está fechando a Tier 2. O adversário vai começar a fazer as construções. Ele não tem o segundo herói. Então, é um momento interessante para ele fazer pressão dentro da base. Principalmente porque ele trouxe o Beast Master. E o Beast Master vai começar a trazer, ó, isso daqui. Mais exército. Vai apostar nessa briga dentro da base. No jogo passado, o Moon conseguiu fazer um impacto tremendo em Aquiles. Destruindo duas Orch Burrows. Mas isso daqui foi um pouquinho mais tarde do que foi por aqui. O Moon, nessa época, era muito quente. Oh, Wagner. Exatamente. O cara ainda é pesadíssimo, velho. Mas não é à toa que ele foi chamado de quinta raça. Ok. An City of Wind. Mais uma vez o Moon vai apostar nessa composição de Druids of Talon para neutralizar esses dois heróis que estão aqui. Fazer aquela composição de Ciclone. Ah, começou a jogar de Night Real por causa dele. É, mano. Eu comecei a jogar de Orc F3 acho que por causa do Grub também. E eu comecei jogando de Orc também. Que coincidência, não é essa? Acho que muita gente começou a jogar de Orc. Principalmente no Brasil, que a galera tem a filiação pela Horda, né? Eu acho que ele já terminou o Tier 2, mas ele precisa forçar o Tier 3. O Moon precisa dar o Tier 3 porque na Tier 3 ele vai desbloquear o Rank 2, que é o Rank em que ele consegue castar o Ciclone. Então ele está tentando ganhar tempo. Está tentando meter pressão, criar espaço pelo mapa para acelerar essa Tier 3. Não pode deixar com que o adversário cruze o mapa e, principalmente, venha parar esse crescimento por aqui. Bom, fazendo o campo do Renegade. Gloves of Haste. Caraca, mano. Se derrubou o Hunter, ele está com uma Attack Speed bem considerável, velho. Oh, oh, oh. Toma cuidado, velho. Oh. Você vai querer atacar o quê, velho? O Goblin Sepper, ele consegue destruir, acho que... Essas duas, será? Ah, não. Ele vai com duas Rockboros. Oh, meu amigo. O Fly. Caraca, mais uma vez. Mais uma vez. O Moon fez um estrago enorme. E olha só. O layout da base, justamente, para não deixar o Blade Master entrar, mas, por infelicidade, o Drift of Town estava... A arqueirinha estava passando nesse exato momento e não permitiu. Mas, cara, mais uma vez, ele conseguiu levar exatamente a mesma quantia do jogo passado. Levou duas Orcboros. Por aqui, o Fly está na mesma situação. Ele precisa fazer duas Orcboros. Vai atrasar a economia de volta do Fly. Vai atrasar o crescimento dele. Chegou por aqui. Nossa, como esse Tauri está apanhando, velho. Ainda não está no Rank 2, né? Não está no Rank 2. Então, ainda não está enciclando por aqui. O Fly quer apostar em uma briga direto, frente a frente. Ele tem apostando de vulnerabilidade com o Tauri. Então, talvez ele queira forçar justamente essa briga. Mas a base do Moon está... Olha, é fechadinha, meu amigo. Conseguiu pegar o Rank 2. Já levantou o Blade Master por aqui. O resto do Exército não consegue entrar por enquanto. Conseguiu, finalmente, derrubar a Ancient of War. E todas as unidades... Tem várias unidades aqui, por enquanto, que estão com redução de dano. Olha como dura esse ciclone em uma unidade normal, cara. Agora não tem sustain. As moões estão zeradas. O Fly está tentando forçar uma briga porque ele sabe justamente desse fato. Jogou o Shockwave, mas não pegou muitas unidades do Druid of Talon. Um grande trunfo é você pegar por aqui. Agora é o ponto crítico. Está conseguindo levantar. Está conseguindo levar várias unidades do Moon. Ciclone, mais uma vez. Bloqueando o caminho. Será que vai tentar o Surround? Não, ainda não foi. Beast Master está ali com a vida abaixo. Consegue utilizar uma poção. O Moon está forçando uma briga dentro da própria base. E, finalmente, ele compra o item, inclusive, para fazer a noite artificial dos Night Elfes. Ganhar um pouquinho de sustain por aqui. Fly está conseguindo meter pressão. O jogo dele está sendo bem diferente do jogo passado. Ele está jogando muito mais agressivo. Porque ele sabe que o momento da partida é não deixar o Moon crescer nesse ponto por aqui. Meus amigos, Fly buscou jogar muito diferente do jogo passado. É uma noite temporária, né, Teixugo? A gente diz que a noite é artificial porque ela acaba rapidinho. Opa. Inclusive, Demor Hunter está com a Orb of Venom, que diminui um pouco a velocidade de movimento do adversário. E toma dano pelo tempo. Então, ele está querendo forçar essa briga por aqui. Fly não está querendo brigar dentro da base. A base dele está bem aberta, inclusive. Já suga toda a mana do Taurin. Opa! Olha só que apareceu por aqui. Como isso aqui é dano mágico... Ele toma dano mágico. Ele fica... O Spirit Walker, nessa forma, ele não toma dano físico. Mas o dano dos Druids of Thalon é dano mágico. Então, ele toma dano. Se... Por exemplo... Você fizer... Druids of Thalon contra Drid, você não vai conseguir atacar as Drids. Porque elas são invulneráveis a dano mágico. Verdade, Tachuga. É Eclipse. Verdade. Tecnicamente, é um Eclipse mesmo. Mas eles forçam um Eclipse. Então, eles criam um Sol na frente do... Do... Da Lua. É... Uma Lua na frente do Sol. Cara, é muito louco o que eles fazem. Enquanto isso, Moon conseguiu, mais uma vez, levar... Duas... Três Orc Burrows. Do Fly, cara. Mano, destruiu com o jogo dele agora. Perdeu o Beast Master. Ok. Perdeu o Beast Master aqui no meio do caminho. Mas, mano... Olha esse atraso. Ele vai ter que fazer... Quatro... Três... Quatro... Ele vai precisar fazer quatro Orc Burrows. Para pelo menos continuar a fazer exército. Ele tem que fazer três... Só para chegar no mesmo valor que ele tinha antes. Para chegar a 50 de Gold. E como esse campo mudou, esse campo... Como o Trend Stand mudou, esse campo era bem mais fácil. E dá para fazer com ligeira tranquilidade. Deixa eu ver uma coisa. Ele tem visão, inclusive. Quando ele usa esse... Fire Fire, por aqui, ele tem visão das unidades. Diminui o Armor e fica com a visão. Força a briga. Já jogou... O Tornadinho. Está rodando, está rodando. O Beast Master... O Blade Master está ali no meio. Ele não quer forçar essa briga por aqui. Agora ele está chegando com todo o exército. Tem um Raider aqui no meio dessa briga dele. Acho que ele vai tentar fazer o Surround nesse Raider. Ou matar ele no meio da ocasião. Ele já está querendo fazer essa briga, Demon Hunter. Tomou o Snare. Toma cuidado para não perder esse Demon Hunter. Tem o End of Illusion criando algumas ilusões ali no meio do caminho. Perceba quanto apanha essas unidades. O dano não é grande, mas como diminui o Armor e são vários Druids of Thalon, dá para fazer um estrago bonito. Opa, tomou o Surround por aqui. Vai ter que forçar o Teleport. Forçou o Teleport. Nossa, e o Moe ainda conseguiu levar a humanidade. Será que consegue levar? Não, não conseguiu levar a outra. Está forçando muito os recursos que tem por ali. E tinha um Raider perdido, mano. O Demon Hunter vai crescendo cada vez mais. Master Thalon é lindo, só não é mais bonito que Master Driad. Cara, quando você consegue executar isso contra a Orca, você vai queimando o Orca aos poucos, né? O Orca fica assim, eu quero usar meu Blade Master, velho. Me deixa daí, tipo, ele fica voando. Aí quando ele cai, de volta. Por isso que ele fez alguns Spirit Walker, para justamente neutralizar esses tornados. Fly vai chegando por aqui para fazer o campo da expansão. O Moon não tem visão disso acontecendo, mas, cara, Moon é Moon e eu acho que ele desconfia do que está acontecendo por aqui, velho. O cara já deve ter jogado umas 345 partidas nesse número exato, nesse tipo de matchup, e ele sabe onde o Orca pode estar. Vendeu por aqui a Gloves of Haste, se não me engano. Vendeu a Gloves of Haste para comprar um Skrull. Tem vários peõezinhos aqui no meio da brincadeira, já suga bastante a mana. O Taurian Shifter ainda tem mana para um Shockwave, se não me engano. Já forçou. Olha só, essa é a ideia. É causar um dano massivo ali na backline dos Night Elves. Já vai continuando forçar, consegue levar o primeiro Troll por aqui. O Blade Master está sofrendo ali no meio, já força o Wind Walk. Está sem mana. O Blade Master está ali sem mana e está tentando forçar a briga diretamente contra o Demon Hunter. O Demon Hunter está ali na frente. Está bem posicionado este Druids of Tallow na backline. E vai conseguindo. Olha só, mais uma vez. O Blade Master ali em cima não está conseguindo impor nenhum tipo de dano. Tem vários peõezinhos, já bate o Skull do Speed Racer para tentar fazer alguma coisa. Consegue eliminar primeiro o Druid of Tallow. Por aqui ele conseguiu fazer uma limpa legal ali na parte de baixo. Agora ele está conseguindo chegar nessa backline e o Demon Hunter não está conseguindo fazer nada. Está tendo um sustain bem bacana, pelo menos o Fly durante essa briga. É, e ele cancelou o Autocast do Foguinho justamente para manter a mana mais alta dos Druids of Tallow. Demon Hunter está com a vida baixa. Continua seguindo com os Ciclones. Já força o Teleporte. Mas, cara, o Fly conseguiu vencer essa briga, cara. Conseguiu vencer essa briga. Os Speed Walker foram diferenciais. Em boa parte para manter o exército com dano distribuído. Eu acho que os peõezinhos também fizeram um estrago legal porque criou um exército adicional ali durante aquela briga. E os peões têm um dano considerado. 7, 8. Mas em massa eles costumam ser bem chatos de você conseguir dar dano. Às vezes eles ficam ali no meio e costumam tancar um pouco do dano que você poderia distribuir melhor para as unidades do exército. Mas, mesmo perdendo várias unidades, tem duas Ascentes of Wind. E a volta do exército é bem rápida por parte do mundo. E Druid of Tallow é relativamente barato. Opa, já vi a mensagenzinha. A Gold Mine está acabando dos dois lados. A briga pelos recursos agora vai ser intensa. Intensa. Acho que quem está na vantagem de espaço do mapa é o Moon. Então ele pode forçar algum tipo de briga e mesmo assim ganhar tempo para fazer a expansão dele. Espirito Walker está fazendo a escolta desses peões que estão vindo por aqui. Está faltando gold nas mãos do Fly, inclusive. Não, eu estava na tela do Moon. O Fly ainda tem bastante gold. O Moon ainda não está pensando em fazer a expansão. Level 4, level 4. Por aqui nós temos Beast Master level 3, Tinker level 3. Aqui está level 4. E está bem interessante. Dessa vez agora está tecendo Poção da Invulnerabilidade. Conforme o Blade Master vai ganhando cada vez mais níveis. Ele acaba sendo uma ameaça cada vez mais constante também para o Demon Hunter. Então ele precisa comprar essa Poção de Invulnerabilidade para aguentar a fight no decorrer. Loose of Haste. Quem ficou foi o Beast Master. Será que ele vai vender de volta? O Fly já vai ensaiando. Expansão. E Fairy Dragon. Fairy Dragon aqui nessa composição serve especificamente para ele assumir a forma de bolinha. E toda vez que o Spirit Walker tentar cancelar, jogar o desenquente. Ou o próprio Taurin jogar o Shock Wave. A ideia é ele causar um dano bem interessante para essas unidades. Então é uma adaptação. É só um pequeno toque para tentar neutralizar o tipo de composição que o Fly está trazendo. Que também é um counter de counter, como a gente pode dizer. Detonou por aqui. É legal. Ele não vai fazer expansão, o Moon. Ele vai utilizar a própria Árvore da Eternidade. Ele está pesquisando seu upgrade. Esse upgrade aumenta a armadura e o movimento das strengths dos Ancients. Então ele vai usar a própria base principal dele, que é a Árvore da Eternidade. E vai trazer para cá. Então ele não precisa fazer necessariamente uma nova árvore. Human City of Life. Sim, também dá dano extra em Walker. Porque é dano piercing, né? E se ele estiver na forma de Spirit Walker, na forma etérea, se ele tomar o dano do Fairy Dragon, o dano é mágico. Ele toma dano amplificado. Ele toma dano nessa forma, né? Não dano amplificado, mas ele toma dano nessa forma. Mas na maior parte, às vezes, os Fairy Dragons ficam na versão bolinha. O Moon já vai fazendo a pressão justamente contra a expansão, que acabou de ser levantada. Olha só, o Fláginha chega por aqui e consegue causar um bom dano. O Choque vai vir para cima de várias unidades. E ele está trazendo novamente vários piões para forçar essa briga por aqui. Moon já utiliza o Scrawl of Healing para fazer a fight render mais um belo Shockwave que consegue causar muito e muito dano. Demon Hunter está ali fazendo pressão contra o Spirit Walker, querendo neutralizar esse Spirit Walker para não deixar com que eles fiquem neutralizando os Ciclones. Inclusive, ele não está conseguindo neutralizar esse ponto. Já consegue levar o primeiro Spirit Walker. Taurin, agora está saindo bastante o foco. Taurin não tem sustain de vida. E o Blade Master não está conseguindo fazer nada durante a fight inteira. Apesar da fight ter começado muito interessante para o Fly, ele foi perdendo várias e várias unidades. Ele perdeu todo o Spirit Walker e agora não está conseguindo neutralizar mais esses Ciclones que estão caindo sem fim, sem fim, sem fim. Olha como é chato de lidar contra essa composição. Ainda tem uma certa quantia de mana por aqui. O Taurin de Shifter trouxe um Scrawl of Healing para conseguir manter a fight decorrendo por aqui, mas o próprio Taurin está correndo pela própria vida. E o Blade Master, mano, ficou voando, 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 durante toda a fight. Não conseguiu impor nada. Várias unidades estão saindo com a vida baixa. A Taurin também conseguiu espaço e o Moon está mandando bala, velho. Opa, Demon Hunter, tomou o Snare, está ali no meio. Conseguiu salvar a Staff of the Preserve, você acha que vai matar? Não, meu amigo, o Night of está lá, está lá pronto para fazer acontecer. Só um detalhe aqui, como ele teleporta para a base principal, a base principal está ali na expansão, né? Então demorou um pouquinho para o Demon Hunter conseguir recuperar toda a vida. O Moon não saiu tão ileso, ele perdeu vários do Durs of Talon no meio dessa briga. Mas, por sorte, o Tinker tem aqui a Pocket Factor, tem também as invocações do Beast Master, que ajudam por aqui. Ele está conseguindo causar bastante dano no Beast Master, forçou o Teleport, porque ele estava fora de posição e tomou um Snare. Fly está por aqui, com a expansão, está levantada. Mas ele está com recurso? Ele está com recurso. Ele pode fazer alguns peõezinhos, mas a expansão dele está sendo massacrada pelo Moon. Uma hora ou outra ele vai vir forçar essa briga aqui novamente. Regeneração de mana, sem parar, principalmente porque essas duas unidades vão precisar fazer várias castings durante o decorrer. Tem um tomo de inteligência aqui, ninguém quer ficar mais inteligente no meio dessa partida. Nossa, começa a fight Blade Master. Já não tem mana, já fica o jogo inteiro rodando no furacão. Esse aqui é um counter mais pesado? Bom, chegou por aqui. O objetivo é brigar por essa expansão. Ele quer tirar essa expansão porque a base principal do Fly não tem mais como fazer alguma coisa. Ah, Blade Master tomou um bloco por aqui. Tomou mana, Burn foi eliminado. O Fly já pediu o GG. Cara, eu achava que não dava pra fazer um estrago maior no mid-game dos orcs. O Moon chegou lá e falou Mano, você quer destruir o jogo dos orcs, cara? Destrói os orc burrows que você desacelera ele de um jeito épico. O Moon mostrando como ganhar dos orcs lá antigamente. A galera não costuma mais trazer tanto Druid of Talon como era antigamente. Até porque o metagame mudou, os orcs costumam fazer uma pressão um pouco mais constante nos orcs. Os orcs sim. Costumam fazer uma pressão um pouquinho mais early. Os Night Elves também. Keeper of the Groove, Farseer. Então tem uma diferença aí de metagame. Mas se o cara resolver apostar só em Blademaster e Tauron, aí é uma opção a você considerar. E mano, mais uma vez, Moon provando o quanto ele tinha potencial. O quanto que ele conseguia neutralizar qualquer um que chegasse na frente dele. Cadê? 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 O Fly destruiu mais construções, acho que naquele começo do jogo. Não, ele produziu mais. Quem destruiu mais foi o Moon. Ele conseguiu... Essas cinco, acho que foram as cinco Orc Burrows, né? Foram as únicas construções que ele levou para o Orc Burrow. Tá aí, ó. Fez o estrago. É isso mesmo. Galera, mais replays da WCG 2007 e de outras WCGs. Prometo trazer aí mais frequentemente no canal. Espero todos vocês. Comenta aí o que você achou dessa matchup. Será que vale a pena trazer os Talons para neutralizar? Mano, aquele Blademaster nem respirou durante as últimas brigas. Foi até engraçado. Precisa ver o Orc derretendo quando acontece isso. Mas, cara, não é tão fácil de aplicar. E o Moon mostrou aqui. Se você fizer certinho, dá sim. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo.